O presidente da mesa mandou o secretário fazer a ata antes de apuramento parcial. Nós encerramos o momento de votação, queria confrontar com delegados e o presidente não querem confrontar com delegados, estou dizendo que faz a ata e edita-a. E aí estamos a ver coisa muito engraçada aqui. Por que está a preencher? Por que está a preencher se ainda não começaram a contar os votos? Ah, bem, estou a preencher aqui devido, tipo, foi um conselho de nós todos aqui, né? Não, 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 não. E eu não confirmei. Deixa eu falar. Então foi o conselho de toda a mesa. Tipo, o que não importa é que esses números fossem muito complicados para preencher. Então, antes de nós abrimos, para poder preencher.